E depois de vos falar sobre O Hobbit, tinha que vos falar sobre O Senhor dos Anéis. É verdade, O Senhor dos Anéis é outro livro, outra série que eu gosto bastante. Mas confesso que a minha experiência com O Senhor dos Anéis nem sempre foi a melhor de todas. Eu comecei a gostar de O Senhor dos Anéis quando o primeiro filme saiu e fui ver a cinema. E foi uma experiência do caraças. Foi talvez um dos primeiros filmes em que o som, a imagem, tudo me atraiu. Eu não me recordo que a idade é que tinha, mas posso tentar fazer quantas e depois deixar aí que idade é que tinha. Mas fui a cinema com uma série de amigos e o adorei, 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 adorei o filme. E claro, isso fez com que entretanto descobrisse que existiam os livros, a querer ir à procura dos livros. Depois os livros começaram a sair, isso que foi uma edição com um jornal qualquer, ou era possível comprar nos situações onde se comprava um jornal. Eu sei que fiz a coleção da Europa América, em que realmente começava pelos livros do Senhor dos Anéis. E eu comecei a ler os livros com a pressa de saber o que é que ia acontecer, até porque no ano a seguir ia sair o segundo filme e no outro o terceiro. E eu queria saber tudo o mais depressa possível para estar dentro, para saber tudo. E saber como que eu lesse os livros muito rápido. E não foi a melhor experiência de todos. Eu continuava a apostar da história, eu continuava a estar interessada, mas eu queria chegar ao fim. E como eu tinha aquele objetivo de chegar ao fim, não aproveitei o caminho. Não aproveitei a leitura. Achei que era muito escritivo, que era uma seca. E se calhar na altura não estava preparada para ler aquele tipo de livro. Para um livro tão rico, tão cheio de detalhes. E eu sei que na altura gostei do primeiro, que é a Irmandade do Anel. Exatamente porque já tinha visto o filme e vi muitas coisas que eu já estava. Que eu já, pronto, já saí o que é que acontecia. E, pronto, havia algumas partes extras, das quais continuam a ser as minhas preferidas. E que no filme não existiam, portanto gostei muito dessas partes. Mas, entre as duas torres e o regresso do rei, há uma série de partes que eu nunca gostei. Eu achava que aquilo restava, nunca mais chegava ao fim, nunca mais desenvolvia. As personagens pareciam que caminhavam, caminhavam, caminhavam e não saiam no mesmo sítio. E, realmente, foi a primeira experiência que tive com o Senhor dos Anéis. Não, realmente, foi esta assim. E não foi de todas as mais positivas. Apesar de ter gostado deste livro. Mas, continuei a insistir e continuei... Mais tarde, reli. E já com outra calma e com... E comecei, realmente, a gostar mais porque... Aliás, eu costumo dizer que quanto mais vezes leio o Senhor dos Anéis, mais gosto. E comecei, realmente, a gostar ainda mais quando comecei a ouvir a versão áudio em inglês. Que foi a primeira experiência que tive com a obra, com esta obra em inglês. E, logo, o primeiro capítulo fez muito mais sentido do que todas as outras vezes que tinha lido. Não há parte... A bela primeira é quando vão ler pela primeira vez o Senhor dos Anéis. O primeiro capítulo não faz muito sentido para quem nunca leu o Neo do Hobbit, nem nunca leu o Senhor dos Anéis. Porque fala sobre alguns hobbits e personagens que vão conhecer ao longo do livro. E que vão ver a crescer ao longo do livro. Mas, ao início, vocês não as conhecem de lado nenhum. E não sabem quem elas são, qual a importância delas. E, portanto, não faz sentido aquele... quase que não faz sentido aquele início. Mas, quando já leram a obra várias vezes e chegam àquele início... E, coisa que faz... faz mais sentido, dessa maneira. Portanto, se quiserem ler, podem... Podem passar mais para esse primeiro capítulo e depois voltarem a ele no final. Tal como o The Hobbit, tenho mais do que uma edição. Tenho a edição portuguesa. Tenho estas edições vintage que foram publicadas em 69, nos Estados Unidos. Que têm as capas ilustradas como histórias de exemplo. Porque, como eu já tenho falado noutros vídeos, as capas... O desenho das capas e até mesmo do interior dos livros do Tolkien eram extremamente pensadas por ele. Quando ele gostava de ter... de acompanhar esse processo e de ter uma coisa que realmente fosse coesa e com sentido. E nestas... A pressa de publicado foi tão grande que a ilustradora contratada para fazer as capas não teve tempo de conhecer as obras. Não sabia o que é que elas falavam e, portanto, as capas não têm nada, 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 nada a ver com a obra. São completamente ao lado. Se quiserem depois ver a história destas capas vintage, em mais detalhes, vou deixar porque eu tenho um post no blog só sobre isso. E, por isso mesmo, se quiserem ler depois, tais. Falta-me aqui também uma outra edição que eu tenho, que é um bind-up dos três livros. Portanto, a Irmandade do Anel, as Duas Torres e o Regresso do Rei, que a capa está de acordo com os cartazes dos filmes. E depois tenho também as versões tensas dos filmes. Em comparação... Comparar os livros com os filmes. Eu adoro os filmes. Eu adoro os livros. No entanto, há diferenças entre... Obviamente que os livros têm muito mais detalhes. Há personagens que não aparecem nos filmes. E uma delas, para mim, é um crime porque eu adoro a personagem, que é o Tom Bombadil. Que aparece tanto no The Hobbit como no Senhor dos Anéis. E não aparece em nenhum dos filmes. Portanto, para mim, é um dos maiores crimes que existe na adaptação. Pronto, não é assim grande coisa, mas é realmente uma personagem que eu gosto muito e a situação na... São partes muito divertidas logo no início da Irmandade do Anel e logo no início do The Hobbit também. E eu tenho pena que essa personagem não tenha passado para o grande ecrã. E é assim, das personagens mais... em que eu senti mais falta no filme. Outra personagem que eu também acho que não está muito envolvida nos filmes é os Entes. Entes? Ou... Não sei como é que se diz. É que aparece nas duas torres. Que são aquelas... São os... Pastores de árvores. Isto, dito assim, parece estranho. Principalmente se não conhecem a obra, é mais estranho. Mais estranho, não é? Em que ele tem realmente um papel muito importante no livro. É uma das minhas personagens preferidas. Personagens secundárias, obviamente. Mas não deixa de ser uma das minhas preferidas. E eu tenho imensa pena de não... De não ouvir mais coisas sobre essa personagem nos filmes. Adoro a imagem dos filmes. A banda sonora é fantástica. Sou capaz de passar horas a ouvir só a banda sonora tanto do Senhor dos Anéis como do Hobbit. Para quem gostava de conhecer a história do Senhor dos Anéis e ainda não conhece, eu por vezes até prefiro recomendar os filmes. Porque realmente a escrita do Tolkien não é uma escrita muito fácil. E especialmente no Senhor dos Anéis, ele perde-se um pouco com... Por exemplo, se eles vão a passear numa floresta, ele realmente descreve a floresta. E depois que no Caminhos, se eles acham que está na hora de cantar uma canção, ele vai pôr a canção no meio do livro. E ali vão eles e há-lhe um bocado de poesia que às vezes é muito fácil de ler, especialmente na tradução em português. Daí eu gostar bastante da versão áudio, porque essas partes são menos assecantes. Porque realmente a pessoa que está a ler o livro, essa parte é despertada. Tem um bocadinho de música, não sei se há época ou não, não faço-me uma ideia dessa parte, nunca fui pesquisar. Mas realmente essa parte aí fica mais interessante e a pessoa parece que está a sentir o que é que eles vão fazer. Essa é uma coisa que também não passa para os filmes. Toda a parte das cantorias e poesia que os óbitos fazem, os homens fazem, os elfos fazem. Portanto, imaginem, isso no livro é uma parte bastante extensa do livro, é só com essas... Há partes e que não transparece nos filmes. Isso é uma parte que não lhes interessa nada. Fantástico, vejo nos filmes ou mesmo nos livros podem sempre passar à frente. Às vezes há informações interessantes no meio disso. Há, por exemplo, há pedaços de lendas que o Tolkien criou dentro do mundo de Terra-média. Portanto, há pequenos detalhes, pequenos, grandes detalhes muito interessantes. Mas se o que vocês querem saber só é a história do Senhor dos Anéis e porquê que existe o Anel e como é que o Anel vai ser... Como é que é a aventura do Anel, essa parte acaba por não ser mais interessante. As minhas personagens preferidas. Bem, isso é um bocado difícil porque quais são as delas têm características que eu gosto ou não gosto tanto neles. Gosto do Anão, Kim Lee, simplesmente porque ele é Rosengão e de volta e 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 volta. Isso é uma característica que entretém. Gosto dos Hobbit, especialmente do Sam e dos... Ai, que eles são... Sam e dos... Sam e... São... São... Hum... Great rooms, não sei... Não sei... Whatever, what's their name? No geral gosto dos Hobbits, aliás acho que os Hobbits são um povo assim muito... Muito interessante, apesar de ter suas características interessantes e acho que estão muito bem caracterizados pelo autor. Gosto do Tom Bombadil, uma das minhas personagens preferidas. Gosto do Fangorn, aliás ele tem vários nomes. É um dos entes que aparece na história. São assim realmente os personagens que gosto mais. Uma coisa que dá assim... Uma coisa assim um bocado mais nerd. Ou não. É que nós não temos esse sentido quando estamos a ver o filme. Entre a partida do Bilbo e realmente a aventura do Anel começar, passam-se vários anos. Eu não tenho certeza exata de quantos anos são, mas eu sei que o Frodo era muito jovem quando o Bilbo se foi embora, no dia do seu aniversário. E que só quando o Frodo faz 50 anos é que ele parte para a aventura do Anel. E que uma outra coisa que... Dois dos Hobbits que vão acompanhar o Frodo, o Pippin e o Merry. Merry and Pippin. Merry and Pippin. Que vão acompanhar o Frodo na viagem. Eles não eram nascidos quando o Bilbo parte. E isso no filme não é nada disso. Que eu acho que é uma coisa... É um pequeno detalhe assim sacana. Mas que faz muito sentido no livro. E é um bocado... What? Quando estás a ver o filme. Se ainda não conhecem a história, se gostavam de ler, se gostavam de conhecer a história do Senhor dos Anéis, eu recomendo, sem dúvida alguma, começar pelos filmes. Não precisa de ser as versões tensas. Porque também, no geral, também não acrescentam muito à história. A não ser que vocês sejam realmente completamente apanhados pela história. É que faz sentido ver essas versões. Mas, porque realmente, a parte, os livros são um pouco complexos de acompanhar ao início. Se tiverem a oportunidade, se perceberem o suficiente de inglês, recomendo, sem dúvida, a versão áudio do livro. É muito boa. São mais de... São quase 50 horas de áudio. É muito. É. Mas, se tiverem a oportunidade, vale a pena. Mas, ressalvo que o inglês não é muito fácil. Se vocês sabem só o básico de inglês, não leiam o Senhor dos Anéis em inglês, porque vai estragar-vos completamente a experiência. Eu, pessoalmente, não gosto muito das versões em português, mas isso tem a ver com... Eu, neste momento, já leio praticamente tudo, quase tudo em inglês. Em português, é que eu ia te explicar? Os livros estão traduzidos para ter uma linguagem equivalente à linguagem original em inglês. Enquanto, para mim, em inglês é fácil ler da maneira exatamente como o tal que a gente escreveu, em português, para mim, torna-se aborrecido. Uma linguagem do início do século XX, por vezes, torna-se aborrecido. Pronto, não tenho outra maneira de explicar o porquê. Neste momento, estou habituada a ler inglês. É muito mais fácil de ler inglês. Consigo ler inglês rapidamente. Também leio português rápido, mas já não estou tão habituada ao português, então torna-se, às vezes, mais complicado ler. Principalmente quando são clássicos ou livros... E sim, o Senhor dos Anéis já se pode dizer que é quase um clássico. É um clássico moderno de fantasia. Como um mundo fantástico, como livro de fantasia, acho que é muito bom. Muito original. Tudo aquilo que o Tolkien criou à volta do Senhor dos Anéis é super complexo. É uma coisa que vocês entram, veem a primeira sala e dizem... Mas espera, ainda há mais! E depois, às tantas, já se começarem a entrar muito naquele mundo, nunca mais saem lá. Mas eu estou a gostar de explorar e por isso mesmo tenho gostado de adquirir outros livros um bocadinho mais avançados em relação àquilo que o Tolkien criou. e estou com muita, muita curiosidade para os ler. E vocês já leram o Senhor dos Anéis? Já viram os filmes? Preferem alguma das... Preferem os filmes? Preferem os livros? Nunca leram? Têm algum receio? Espero que este vídeo vos tenha ajudado em relação a algumas coisas. Acaba por ser um pequeno vídeo de opinião, mas eu não quero entrar muito na história porque uma pessoa que realmente gosta dos livros tem tendência para ir para... Para os livros ou para os filmes? Tem tendência a ir tentar falar-se daquelas partes que realmente gostam ou daquelas partes que não gostam e depois ir e começar a entrar em spoilers e não é isso que eu quero fazer neste vídeo. Digam coisas nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí